Música 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 Ora boas pessoal aqui aqui é o Faleu Putcapa e sejam muito bem vindos pessoal Aqui é mais um vídeo do meu canal E hoje estamos aqui Para gravar mais um episódio Daquela que é a nossa série Da Sims 4 pessoal My Life A vida do Putcapa Onde eu retrato a minha vida No Sims 4 pessoal Bora lá para o vídeo Vamos lá Vamos lá ver o que é que se vai passar hoje Aqui na minha vida no Sims 4 E Fiquem atentos que em breve Vai sair uns pequenos Clipes Os pequenos clipes e uns pequenos vídeos Da construção Do início da construção Da casa dos youtubers E dos respectivos youtubers pessoal Por isso fiquem atentos que daqui Daqui a algum tempo Irá sair assim Uns Os pequenos vídeos Os pequenos vídeos Da construção Da casa dos youtubers Dos respectivos youtubers E dos respectivos youtubers Que estão na casa Bora lá para o vídeo E vamos lá ver o que é que o Putcapa Está a fazer hoje E não se esqueçam Que hoje já saiu dois vídeos pessoal Por isso Vamos lá apoiar o canal Que hoje o canal anda muito ativo E vamos ver o que é que vai acontecer mais hoje E venham daí comigo Eu acho que eu estava em casa Não sei se eu estava em casa Eu acho que eu estava em casa Que eu não me lembro onde é que eu fiquei No episódio passado Mas pronto Vamos lá ver onde é que o Onde é que o nosso personagem Andou no episódio passado E vamos lá ver não é pessoal E obrigado pelo vosso apoio No último episódio Foi estrondoso pessoal Obrigado pelos vossos comentários Epá, eu este ano 2017 para mim Foi o ano de lançamento Olha estávamos em casa Aqui estávamos em casa Ah e se bem se lembro Eu o episódio passado Subi De posto Subi de posto No meu trabalho Que era de 14 shows E ele estava a tomar banho Vamos só dar aqui uma apressadazinha No banho do gajo E o gajo E o gajo também está sem energia E o gajo também está sem energia Pessoal Então filho Agora desmaias e... Eu mandei-te ir dormir Tu não vais para não queres Vamos acelerar aqui a energia do nosso menino aqui Para começarmos este episódio Para começarmos este episódio realmente em grande E pronto pessoal tem aqui o nosso estúdio Olha ali Com o boneco todo de motherfuckers O gajo está cheio da fome Olha Olha O que é que esta quer Saiba que eu e você Saiba que E ai Eu soube que Fez amizade com Com Justina Branda Ela é muito legal Ok Tu também és E eu já fui para a cama contigo Oh senhoria A ver se a gente acelera isto Que eu não quero ele o episódio todo a dormir Pronto E agora vai mijar O que é que esta quer O que é que esta quer O que é que esta quer De comer Vamos pôr aqui o gajo a cozinhar Tentar Tentar ter um bebê com alguém Oh filho isto é Tentar ter um bebê Vamos fixar esta Vamos fixar esta E vamos fixar este também Que é o gajo que ele tem Ah não 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 O que é que mandou ligar a musica e ainda tenho direitos ao todo Estás parvo aqui Como lá mas é Estás feliz eu também vai Como lá Como lá isto rápido meu Pá não ligues a musica Não ligues a musica Fuga este gajo é burro É burro todos os dias Sabe que eu tenho Que queres que eu tenha direitos de autor no canal Estás todo verde Outra vez tu és temoso meu Pronto Pronto vamos baixar o volume Pronto o que é que ele tinha para fazer Já agora Estás todo Uma matéusita Tentamos É É Não é Não É rápido Já está outra vez cheia de energia, passas a vida a dormir meu, porra, até mete-te. Olha, até a guitarra, deitou fora este caraças, meu. Ah, a guitarra, deitou fora este caraça, meu, porra, até a guitarra, deitou fora este caraça, meu. Ah, oh. Este caraça até deitou a guitarra fora. Que é que ele já conheceu. Haha, um nervo. Olha, 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 olha. Eu tenho que pedir a chave a esta gaja. Eu tenho que pedir a chave a esta gaja, pessoal. Porque... Porque assim não dá. Ah, ah... Sua, sua. Vamos ver se é esse cara Eu acho que ele já conheceu tudo bem O que eu quero dizer? Pessoal, quem é que vai sair daqui hoje? Vamos continuar a tentar Vamos tentar dar uma cantada Só para ver se resulta Arb Por que filha? Por que? Por que meu? Este gajo é burro O gajo é burro O gajo é burro A pêta A pêta Luna Está difícil pessoal hoje fazer alguma coisa aqui com... Opa vai-te embora então. Estou-me a lixar para que te dizes. A gente vai aqui a conhecer... Não vais dormir outra vez. Porque... Não quero... Vamos lá vamos pedir e... Ele já foi trabalhar. Tchau. Olha, foi promovido a famoso, pessoal, aham, o quê, aqui o nosso Sims já é famoso, pessoal. Adquirir o nível 2 de comédia, ok, e quem é que entrou aí no Discord, e pessoal, agora é que eu vi que a gente já ganhou mais uma ordenadinha, espetáculo. E aí, pessoal, tá aí o Chico. Chico, apresenta-te aí ao pessoal, dizem lá aí, estamos aqui a gravar o terceiro vídeo de hoje, Sims 4, a vida do pute capa. Ah, o gajo já acordou e com vontade de mijar. O gajo já acordou e com vontade de fazer uma... Aqui quem fala é o Darky. Pessoal, casa, quem vive sozinho, isto é uma valente sujeira. Aqui é meu, o gajo já é mesmo. Não és nada associado. Não és nada associado. Até o gajo tem que... Este episódio é um bocadinho maior, porque é o terceiro vídeo de hoje. Chico, dá-me aí ideias para eu fazer com o meu personagem, já agora. Chico, estás aí? Pessoal, o Chico vazou e não disse nada a ninguém. E pronto pessoal, vamos pôr aqui o nosso... O nosso personagem tem ali o desejo de conhecer uma pessoa nova. Vou verificar o gajo aqui. Socializar... Verificar respostas de correspondentes. Será que isto aconteceu? O que aconteceu? Os ingleses. Não é para ofender ninguém. Mas os youtubers ingleses são muito otários. Não é que o CSI vai voltar à casa do Scheidman. Quer dizer, anda só ofendendo a internet. Está chapado aos adores de internet. E agora vai voltar para casa. O que é que eu digo? Vou fazer as contas. O CSI diz que vai ser do Scheidman. Gera grande problema aqui no YouTube. O que é que dá? Dá views, dá profit. Dá dinheiro. Ah, vou chegar para a internet e fazer... Andar aí a chapada na internet e depois... Só ganhar um bocadinho de dinheiro a mais. E lá vai... Mas é assim, há uma coisa. Porque é assim, não se sabe se ele voltou para casa. Porque é assim, ele foi para a América. Só que quando ele é na América. Ele não está... Como é que vou te explicar? Não está... No... Prontos, não pode ser realizado ainda. Foi ter saído do país, estás a ver? E ele não tem casa onde disse, nem? É... Não há noticia sobre o que aconteceu com o seu caso em Andrade? Não, Zé. Ninguém disse nada. Não... E pessoal, eu não quero me pronunciar sobre isso. Porque... Não tem nada a ver contigo. É... Não tem nada a ver comigo e não me vou pronunciar sobre isso. Se não, ainda vou parar as noticias também. Nunca. E pronto pessoal. Hoje vamos ter um episódio de simples grandinho. Já que o outro foi um bocadinho mais pequeno. Então mas tu fazes uma... Uma tosta. E agora vais comer cereais. És inteligente para caraças, ó. És inteligente para caraças, meu. Guarda lá essa tocha. E a ver se tu vais a socializar. Tu tens ali o desejo de conhecer uma pessoa nova. Ah, Ibs. Vais te encomendar. O que é que eu tenho que socializar? Escrever uma carta para... Escrever uma carta para ela. Então vamos lá. Escrever uma carta para ela. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aham Outra vez, está assim tão sujo outra vez Depois disto vamos sair pessoal Para ver se o nosso personagem Consegue concretizar aqui os dois estes Estes dois desenhos O desejo que ele tem aqui Vamos já aqui ao telefone E viajar Tirar férias não Viajar sozinho Deixa seu gosto de mamãe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem barras Vamos aqui a esta discoteca aqui Vamos ver se conhecemos aqui uma garota aqui para o nosso personagem Aprescione f4 para abrir a cadeira Aprescione f4 para abrir a cadeira Para abrir a cadeira O que é isso? O que é isso? Ah, tem ali. Tem aqui. Ah, tem ali. Tem aqui. Charm! Olha, temos ali. Vamos fazer a apresentação amiga. Olha lá aquela dama ali. Xé, dama! Xé, dama! O que é isso? Vamos aqui apresentar-nos à dama. Vamos aqui apresentar-nos à dama, vá. Xixi, mais 50 pau. Xixi, mais 50 pau. Vamos ver se a conseguimos. Vamos ver se a conseguimos. Pina! Oh! Lempima! Vamos então conhecer a dama. Oh! 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 Uh- Bonus! Vamos conhecer mais um bocadinho aqui. A dama! Ou derava-me. Duki-la dúzia. Duki-la dúzia. Limphy Nulix Limphy Nulix Sap and Quark Suol 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 Gnar Verdeche Jango Vamos conhecer esta também Quo se é bom Suol Suol Ah Vamos aqui já fazer uma Eleger aparência Já vi que esta não gosta Então não dá uma vamos tentar com a outra Estão no braço Hum Hum Muito interessante Ah Bom carro Larkim Moosh Schwab Coiba Dravois Nerzi Oh Warb Yebu Honka Fazique Vizic Vizic Boerb Tip-teb Pleiva zarb Ehh Ehh Tão Hum Ha ha Ah Ehh Jaleg Varody Muma Ah Fika janei Vamos lá, então a gente também não está aqui Morugui Peiune Já dá para abraçar a tu, então vamos abraçá-la Já dá para abraçar a tu, vamos dar um abracinho Ah, dá-te um abracinho Vamos dar um abracinho, que ela precisa de um abraço Então, dá-lhe um abraço Não é este gajo, não pedi nada deste gajo Vou fazer uma piada sobre vampiro Who's up? What's up? Eps, eps, eps Eps, eps, eps Eps, eps, eps Eps, eps, eps Vamos perguntar se ela é solteira, vamos descobrir aqui já Fumba, turca, tribs E obda Vou pegar um finalmente Oh 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 Espera lá que ele é gostoso Espera lá Onde é que ele vai? Então filho Ah deixa esta garra pendurada Ah sim Obrigado Zé! Obrigado! Obrigado! Agora vai lá trabalhar Agora vai lá trabalhar Agora vai trabalhar E pronto pessoal Parece que hoje não está a ser o nosso dia de sorte Conhecemos aqui Conhecemos aqui algumas pessoas Mas nós estamos a ter Um sucesso Um sucesso que eu gostava Do que é que é este? Eu vou pegar aqui Que é que é este meu? Oh Vamos lá. 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 Ela gostou. Ela ficou tipo... Interessada, digamos assim. Interesse romântico. Vamos lá. 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 Eu já convidei a ver. Estamos aqui à espera dele e ele não vem. O Zombo ficou 10 a 4, deveria ser uma mudança. Estou aqui a bater papo e ela... Pronto pessoal, já que ela não vem... Já que a zoa não vem, vamos terminar o episódio por aqui. Pronto pessoal, já... Já sabem... Já sabes... Espero que tenham gostado... Mais um vídeo de sims... Chico despeito aí do pessoal... Tchau pessoal, fiquem bem... E já sabem pessoal, passem nos links, estão na descrição... Para comprarem roupas na hora de reloading... Pessoal, não se esqueçam que vêm novidades... Vêm aí novidades em relação a Horus... E vem aí mais um unboxing épico no canal... Fiquem atentos... Brevemente irá aparecer o unboxing... Vá, e... Fui pessoal... Por dessa man...